Olá amigos do Alta Velocidade, vamos chegando com mais uma edição do nosso programa, hoje para falar sobre Nascar Roda! E é isso, vamos falar um pouquinho sobre a Nascar Sprint Cup, que no último final de semana esteve de folga. Você que é viciado na categoria deve ter sentido a falta, tivemos apenas a Truck Cities e a X-Finix Cities, mas vocês tem que dar um pouco de desconto para esses pilotos, são 36 corridas durante o ano e mais duas não oficiais que dão um total de 38 corridas no ano, eles não correm nem em janeiro nem em dezembro, ou seja, dos 52 finais de semana de um ano você subtrai 8, caem para 44, 44 finais de semana de corrida de fevereiro a novembro, 38 provas e eles tem apenas 6 finais de semana de descanso, e como era dia dos pais lá nos Estados Unidos, eles aproveitaram para dar uma relaxada, mas agora já volta tudo normal, eles voltam no ritmo alucinante de corrida. E no próximo final de semana agora, no domingo, uma prova muito interessante, a prova em Sonoma. Dessas 38 corridas que eu falei que a Nascar disputa durante o ano, 36 são em circuitos ovais e apenas 2 em circuitos mistos. Essa em Sonoma e daqui a pouco em Watkins Land. Então existe uma mística de que os pilotos da Nascar não sabem fazer corrida para a direita e tal, isso já é uma coisa no meio do passado, isso realmente acontecia algum tempo atrás, uns 10 anos atrás, 8 anos atrás, mas vem mudando os pilotos, vem se especializando, sabem que é necessário andar bem nos circuitos mistos também. Cada vez mais a gente vê os pilotos da Stunt Cup mandando bem nesse tipo de circuito. Antigamente tinha os pistoleiros que eram chamados, os pilotos que vinham de outras categorias, se inscreviam apenas para as provas de circuito misto da Nascar e venciam. Nós temos exemplos aí, temos o Boris Ted, que é um dos grandes pistoleiros, além de ter muito talento em circuito misto, ele dava coach para os outros pilotos, ele ganhava um dinheirinho esse ainda, ia lá e ensinava os pilotos. Temos o Max Papps, que correu também em várias provas de circuito misto. O canadense Ron Fellers. O brasileiro, o Neil Cio Piquet. A única corrida do Neil Cio Piquet na Nascar Sprint Cup, era um circuito misto em Watkins Land. São esses nomes, mas isso cada vez mais, assim, não está acontecendo. O Boris Ted está correndo ainda, mas já não consegue tanto destaque, porque os pilotos da categoria aprenderam a acelerar nesse tipo de circuito, aprenderam a fazer curva para a direita. Nós tínhamos dois pilotos que eram muito destaques também nesse tipo de pista, que era o Juan Pablo Montoya e o Marcos Ambrosi. O Marcos Ambrosi, que veio da V8 Supercar, tinha todo um talento já de andar nesse tipo de circuito. E o Montoya, pela formação dele em Fórmulas, Fórmula Índia, Fórmula 1, também se dava muito bem. Mas esses dois pilotos estão fora da categoria, né? O Ambrosi voltou para a Austrália, a princípio para correr a V8, mas não está correndo mais. E o Montoya está na Índia, vocês sabem, mandando muito bem na Índia esse ano, com vitória, 500 milho de Indianápolis e tudo mais. E aí fica a pergunta, né? Quem vai vencer agora? Não tem nem Montoya nem Ambrosi, que era onde o pessoal geralmente ia nas apostas. Um grande nome, principalmente em Sonoma, é o 24, o Jeff Gordon. Ele já tem 20 participações nessa pista e ele venceu 5 vezes. Ninguém venceu mais do que o Jeff Gordon em Sonoma. Para vocês terem uma ideia, atrás dele, quem tem mais vitórias, tem duas vitórias. Estão empatados o Rick Rude, o Tony Stewart, o Rust Wallace e o Ernie Irvin, que tem duas vitórias cada uma. Então os números do Jeff Gordon são fantásticos. Mas nós podemos citar o Martin Truex Chune, que venceu em Sonoma há dois anos atrás, se não me engano. Nós temos o Kurt Busch, que manda muito bem. Jimmy Johnson, que manda muito bem. Tony Stewart, apesar de estar em uma fase ruim, manda bem nesses tipos de circuitos. Então vamos ficar de olho. Uma coisa interessante, se você é novato na NASCAR, você não está muito acostumado e está começando esse ano a acompanhar, vale a pena ficar de olho, porque é uma dinâmica completamente diferente do que você está acostumado a ver nos ovais. A corrida vai ao vivo no Fox Sports, no domingo, 4 horas da tarde. Como a pista fica no deserto da Califórnia, dificilmente teremos chuva, porque a última etapa em Michigan teve chuva, a prova acabou mais cedo. Isso dificilmente vai acontecer lá no deserto da Califórnia. E aí, qual é o seu favorito? Deixa aí nos nossos comentários em quem você aposta para essa etapa de Sonoma da NASCAR. E se você gostou do vídeo, pedimos aí para você dar aquele likezinho aqui embaixo, para dar uma força para a gente. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, inscreva-se no canal vermelhinho aí do lado, para você receber notificação de quando sair um vídeo novo, para você não perder nenhum episódio do Alto Velocidade. Se você puder, se você achar que deve, se você gostou, compartilhe também nas suas redes sociais, nós agradecemos. Um abraço e até a próxima edição.